Na fazenda onde eu nasci, ali mesmo eu fui criado, plantando grandes lavouras e tinha criame de gado. O salão do nosso almoço era um lugar reservado, ali nós tinha de tudo, tinha escola e estudo, nós era bem confortado. Trabalhava dia e noite, não enjeitava serviço, laçando boi pelos campos, montado em burrarisco, um arreio com dois chinchão, com peitoral e rabicho. Hoje eu sou aposentado, recebo pelo Estado um cartão de benefício. Eu nasci lá no Norte, no Estado da Bahia, resolvi vir para Pladop e trouxe a minha família. Os filhos foram para a escola e eu fui trabalhar para o dia. Família está formada, Deus entrou na minha estrada, hoje eu tenho a moradia. Hoje nós só temos alegria, na tristeza ninguém pensa, tem um salão de visita no fundo, uma sala intensa. Tenho dinheiro guardado e cereais na despensa. Estou morando na cidade, o tempo da mocidade eu sinto uma saudade imensa. Se hoje eu sei procurar o que eu queria fazer, se é voltar para a Bahia, onde é que me viu nascer. Se eu voltasse para lá, a primeira coisa que eu ia fazer, cair de joelho para o terra e olhar nos quadros da serra. De lá sair só quando morrer. E aí E aí E aí